O Câmera Aberta Sindical se encontra hoje num hotel no centro de São Paulo e vai falar com uma ilustre figura, que é o professor e economista Carlos Lessa. Professor Lessa, nós já tivemos grandes brasileiros que pensaram o Brasil. Por exemplo, Celso Furtado. Por exemplo, Darcy Ribeiro, eu considero que o senhor é um dos pensadores do Brasil. Por que é importante pensar o Brasil e o que é possível realizar a partir do entendimento do nosso país? Olha, a primeira pergunta é de difícil e fácil a resposta. Por que cada um se apaixona pela ideia de Brasil? Eu acho que os caminhos das paixões são variados. Ora, a verdade é que muitas pessoas são tomadas dessa paixão. Eu vou lhe contar uma história que você vai cair para trás. Eu estou num comício lá em Madureira e um senhor idoso, muito idoso, era um senhor negro, cabelinho todo branco. Ele disse, professor, por que o caderno escolar agora não tem mais o hino nacional? Nem o hino à bandeira. Antigamente, todo caderno escolar trazia na contracapa um fragmento da história brasileira e tinha ou o hino à bandeira ou o hino nacional. Agora não tem mais. Por quê? Estou te perguntando. Ele estava me cobrando. Ele estava dizendo, olha, eu, nacional, aprendi o hino no caderno escolar, que eu estava lá do primário. Sem a ideia de nação, você não tem a coesão das pessoas. A ideia de nação é poderosíssima, porque todas as vezes que há uma confusão, o mundo como um todo não consegue se unir e enfrentar a questão. Cada um fica entregue às suas próprias forças. Então, pensar o Brasil é pensar como fortalecê-lo para os brasileiros. Não é para que os brasileiros dominem o mundo. É para que os brasileiros não estejam vulneráveis ao que possa acontecer fora. Agora, professor, pelo seu relato muito ilustrativo, o senhor está dizendo que pensar a nação, pensar um projeto para a nação, tem que ser uma coisa que extrapole um grupo de pessoas, de iluminados, tem que ser mais ou menos um movimento abrangente. Como é que é feito isso? Quanto mais as pessoas colocarem o Brasil em pauta, mais o Brasil estará em pauta e mais próximo estaremos tendo um projeto. Porque se, por exemplo, todas as profissões universitárias fizerem o esforço que os sindicatos engenheiros estão fazendo para a ideia de empurrar o Brasil para frente, a contribuição dos médicos, dos nutricionistas, dos economistas, dos nutrólogos, eu me esqueci, farmacêuticos, é fundamental. Se você juntar isso, professores e enfermeiras, se você colocar isso, oficiais do exército, se você juntar nesse movimento cabeleireiros, barbeiros e modistas, se você conseguir que todo o povo discuta o Brasil, ah, meu Deus, o projeto para o Brasil surge com uma velocidade impressionante. Um projeto para o Brasil, resolver a questão da casa própria. É difícil? É difícil. É execuível? É execuível. Em que prazo? Olha, vou te dar um prazo, você vai cair para trás. Em dez anos, você resolveria integralmente esse problema. Sabe por quê? Porque o povão faz as suas próprias casas. Se você, ao invés de financiar automóvel, elevador, liquidificador, você tivesse um programa de financiamento para cimento, material de construção, etc., etc., e tivesse uma legislação que não te obrigasse a hipotecar o terreno, porque você não tem a prova da propriedade, mas você mora ali, a sua mãe mora ali, ela cede o terreno do lado para você fazer a casa, mas você não consegue financiamento para fazer a casa, porque a senhora, a sua mãe, não tem a posse do terreno. O que eu quero dizer é o seguinte, se nós todos nos jogássemos na direção resolver a questão da casa própria, nós estávamos fazendo um movimento de um vigor espetacular. Quase que todas as pessoas tenderiam a aderir a ele. Como é que o senhor avalia um evento como um dos engenheiros? É apenas uma colaboração técnica, ou ela pode extrapolar e ir na direção desse movimento que o senhor está falando? Em primeiro lugar, eu diria a você que os engenheiros, como os jornalistas, são brasileiros. Em segundo lugar, a engenharia é uma profissão que tem uma característica impressionante, ela está comprometida com a intervenção na natureza, é a que faz a ponte, é a razão humana que entende as coisas e a transformação das coisas. É a mais antrópica de todas as atividades humanas. Então, a engenharia percebe com muita clareza certa classe de problemas. E os engenheiros brasileiros foram massacrados pela estagnação da economia brasileira. Eu fui reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a carreira que tinha maior evasão era engenharia. É terrível isso, não é? É brutal. E aí, agora está faltando engenheiro jovem. Mas você não tem ideia da degradação que aconteceu com a engenharia brasileira. Os engenheiros se deram conta disso e começaram a ser a ponta de lança de dizer que o país precisa voltar a crescer. E eu acho que o sindicato dos engenheiros de São Paulo teve um papel importantíssimo nessa direção. Eu acho que a unidade dos sindicatos de engenharia em torno de uma pauta, o Brasil precisa crescer, é fundamental. Agora, é fundamental que os médicos também entendam isso, que as floricultoras também entendam, que os operários do setor de estiva sabam. Agora, em algum lugar isso começa, não é? Está certo? E eu tenho muita confiança que coisas como essa prosperem. Porque se não confiar nessas, o que é que me resta? Diria o poeta da nação do Tango Santino. Agora, a universidade, ela está inserida nesse debate? A universidade tem interesse? A universidade tem foco na questão do desenvolvimento e da construção articulada de um projeto de nação? Infelizmente, não. Agora, o que acontece com a Universidade Brasileira é um fenômeno muito complicado. É que a juventude está muito pouco mobilizada. Houve uma desmobilização da juventude assustadora. Eu tenho a impressão de que nós fizemos a movida de derrubar a ditadura, fizemos a movida de chegar ao Estado de direito. E, de certa maneira, nós banalizamos a ideia de democracia. Tem infração, bosta de democracia, revolve a infração. Falta casa, apoio, democracia resolve. Quando a democracia é apenas um procedimento para enfrentar as questões. Nós não fizemos da democracia a solução. Então, o povão duvidou da palavra. A palavra se desgastou. E aí começou um mecanismo, do meu ponto de vista, de desmobilização. Que é um mecanismo muito preocupante. Que na universidade se expressa de uma maneira dramática. Vou te contar uma coisa. Eu era um menino de 16 anos, fui para a rua para lutar pelo petróleo é nosso. Campanha do petróleo. Agora, o petro sal está sob ameaça. Nenhuma universidade se mobilizou para ir para a rua. Professor, por fim... Mas os engenheiros já sabem da enorme importância decisiva da questão do petróleo. Daqui a pouco nós vamos ter que defender a Petrobras. Porque do jeito que está indo, vamos massacrar a Petrobras. Como jornalista, nós discutimos muito o papel da mídia. E há uma crítica de que a mídia não tem uma visão para as coisas construtivas do país. E joga muito numa ideia de valorizar aspectos que são negativos, que nem sempre estão dentro do que é estratégico. Eu queria saber que leitura o senhor faz desse fenômeno. Se o senhor acha que a imprensa está descolada desse projeto de Brasil que nós precisamos abraçar. Amigo, infelizmente, eu diria a você que grande parte da mídia tem uma faicina pelo que é distorcido, patológico, desvio, etc. Nunca fez uma manchete, tudo está indo bem. Não há manchete, tudo está bem. O que é ruim? Porque quando você carrega muito na coisa ruim, você dá à coisa ruim naturalidade. Eu vou te dar um exemplo impressionante. A cidade de Port Prince, capital do Haiti, foi destruída pelo terremoto, morreram 200 mil pessoas. Você não conhece o Haiti, eu conheço. Você não pode maniar o que é aquilo. Pois bem, durante 15 dias, a imprensa mundial inteira cobriu a tragédia do Haiti. Logo depois, houve um terremoto no Chile. Matou também gente. Muito menos que no Haiti. Mas aí o deslocamento foi para um terremoto no Chile. Depois começou o terremoto na província de Yang, na China. A imprensa foi para lá. Depois acabou. Você viu alguma discussão sobre a Haiti? Não. Tem 200 mil pessoas mortas. Está tudo desorganizado. O que eu quero dizer é o seguinte. A reiteração da notícia ruim dá à notícia ruim a ideia de que ela é inexorável. Por exemplo, sabe quantas pessoas morrem de acidente de trânsito? E interurbano e intraurbano, acidentes com veículos motorizados e com motocicletas por ano no Brasil? 56 mil. Sabe quantos americanos morreram em 10 anos? 50 mil. Tem um Vietnã por ano nas estradas brasileiras. Ninguém dá notícia nem discute isso. Caiu aqueles dois edifícios atrás do teatro municipal no Rio, manchete em todos os lados. Por quê? Porque o brasileiro já internalizou que é normal morrer atropelado ou morrer em um acidente de trânsito. Morrer de um edifício caindo em cima não é natural. Então, o problema da naturalização das coisas é que a empresa deveria ter cuidado. Mas isso é uma coisa que está muito ligada, creio eu, ao modo pelo qual vão se preparando os jornalistas. Você sabe que esse tipo de jornalismo que você está fazendo, de TV aberta, TV comunitária, jornalismos feitos também com esses meios todos de internet, de blogs, etc. Isso está criando um outro tipo de jornalista? É verdade. Eu estou conhecendo jornalistas que estão nessa área, são diferentes dos outros. Eu sou muito amigo dos outros também. Mas são diferentes. Porque é como se vocês estivessem mais próximos às coisas. Acabamos de entrevistar o professor economista, ex-presidente do BNDES, intelectual, respeitadíssimo, Carlos Lessa, que foi muito gentil em nos atender aqui, a TV comunitária de São Paulo e o Câmara Aberta Sindical, no dia em que os engenheiros realizam seu oitavo congresso na cidade de São Paulo. Um abraço a todos.